Como se chama? The Outlet Village A gente veio aqui hoje no The Outlet Village Um outlet novíssimo que foi inaugurado Há mais ou menos um mês aqui em Dubai Algumas marcas mais refinadas Diferente do outro outlet que já existe aqui Que tem umas coisas mais simples Esse outlet é lindo Com um design maravilhoso Os arquitetos decidiram fazer um estilo Das cidades medievais italianas E a gente vai mostrar pra vocês um pouco do outlet hoje Gente, eu tô tendo Um ataque cardíaco Porque eu acabei de achar a minha loja favorita Aqui no outlet Ela é minha loja favorita Mas eu sou tão pobre Que eu nunca tive dinheiro pra comprar Uma peça de roupa nela Uma vez eu gostei tanto de uma saia Que custava 800 dirhams E aí não dava, né? Então eu achei ela aqui no Outlet Rezando pro desconto ser bom Vamos ver? Hoje não foi o dia de sorte Eles não têm a saia que eu queria Porque na verdade essa saia foi lançada faz o que? Uns três meses Então a moça falou que ela ainda tá nas lojas E que talvez vai vir pro outlet só no ano que vem Olha, só pra vocês terem uma ideia Como é uma outlet de marcas muito boa As coisas têm um preço mais barato Mas ainda não continuam baratas Elas são menos caras, eu iria dizer Essa sandália que eu achei super bonita Alexandre Birman Ela é de R$2,435 por R$975 Não é barato Mas também ela ficou menos cara Super linda Então a moça falou que ela ainda tem um preço mais barato Gente, foi isso. A gente veio aqui no The Atlas Village. Só uma dica para quem vem para os Emirados Árabes. É o seguinte, eles são muito chatos. Se você vem com uma câmera profissional e você está tirando foto, se você quer filmar, você quer fazer as coisas, eles vão vir e chamar a sua atenção, porque eles têm aqui uma política de privacidade que é um... Então você tem que ficar meio que na surdina, assim, para filmar e para tirar foto, se for uma câmera de tamanho profissional e tudo mais. Então a gente terminou o nosso dia aqui no The Atlas Village. E agora bateu uma fominha e a gente vai em um lugar aqui perto, que se chama The Last Exit. É literalmente a última saída de Dubai, entre Dubai e Abu Dhabi. E a gente vai para comer. É um estacionamento de food trucks, super legal. A gente vai filmar lá também, para vocês verem essa alternativa super bacana que eles criaram aqui no Dubai. Vamos para lá. Gente, chegamos para fazer uma boquinha e matar a fome que a gente está de andar o dia inteiro no shopping. Olha aqui que legal. Esse aqui é um food truck de café. É uma cafeteria super gracinha. Aqui é um food truck de pizza. Ali outro de cafezinho. E tem até um food truck de supermercado. Aqui é o All Day Minimart. É um mercadinho. Que tem de tudo. Literalmente um mercadinho de conveniências para você comprar alguma coisa se você não quiser. Um lanche ou uma outra comida. Super bacana. Isso é que é estilo para vir comer, hein? A galera veio no food truck de limousine cor-de-rosa. Muito bem. Gente, eu acabei de ter um ataque cardíaco aqui no food truck. A Ariota está fotografando os carros antigos e as coisas que tem por aqui. Ele me chama. Amor, corre aqui e vem ver o que tem. Essa Kombi. Olha a placa. Cara, Bragança Paulista no food truck de Dubai. Eu não estou acreditando até agora. Me deu um ataque do coração aqui. Acho que eles carregavam linguiça aqui dentro. Se fosse uma Kombi de São Paulo, do Rio, de qualquer outro lugar, mas de Bragança, qual a chance, amor? Qual a chance de ter uma Kombi de Bragança Paulista? Eba, ficou pronto. Seu olha é fino. Só gordice. Ô, gordinho, para de roubar aí a comida. É tudo isso, a batata. Nem bem. Ah, não. Também quero. Vamos dividir? Toma. Só um lanchinho para mim. E minha batata e minha coquinha. Você não pediu? Pedi sim. Pedi não. Galera, então terminou hoje o nosso dia de Outlet e de Last Exit. Comemos, feito uns boizinhos. Podemos ir embora rolando para casa. Estou precisando de uma roda. Estou precisando de uma roda. Cadê? Podemos ir embora rolando para casa de tanto que comemos. Super recomendo vir aqui no Last Exit comer um hambúrguer, um lanche de frutos do mar, um mexicano, o que quer que seja. Com certeza vocês vão adorar. E o de sempre, curte, comenta, segue, deixa sua opinião aqui para a gente. E por hoje é isso. Obrigada e beijinho.